Bom, antes de começar o tema do vídeo, preciso dar um recado rápido. Os quadrinheiros estão agora gravando podcasts com episódios semanais em parceria com a Mythical Lab. O tão famoso Guerra dos Roteiristas está de volta em formato podcast. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo que leva direto ao Spotify. Então, não deixe de ouvir muita diversão e rigor agora em podcast. E agora vamos ao vídeo. Não é novidade para ninguém que os personagens de quadrinhos conquistaram seu espaço na cultura pop através de diversas mídias. Principalmente no cinema. Referências a eles são feitas nas mais diversas expressões artísticas. E é evidente que vários músicos usaram o simbolismo de personagens de GB como instrumentos de metáforas ou sátiras em suas letras, por exemplo. E nesse vídeo, vou mostrar 10 referências a personagens de HQs que se encontram em músicas. Então, vamos lá. Número 10. Arrowman do Black Sabbath. Arrowman, com certeza, é uma das músicas mais conhecidas da banda. Um grande clássico. A música invoca uma ambientação soturna acompanhada de uma sonoridade densa. A letra traz reflexões interessantes sobre a dubiedade humana pesando sobre um super-herói. Como diz em um trecho da canção, Agora é a hora para o Homem de Ferro espalhar o medo, vingança que vem da sepultura, matando as pessoas que um dia ele salvou. Número 9. Ghost Rider é uma canção lançada em 1977 pela banda Suicide. A letra da música é simples, fazendo menção constante a um motoqueiro fantasma. No instrumental de Ghost Rider, é possível notar que a banda tenta emular a experiência de se estar em uma motocicleta percorrendo uma longa e pacata estrada. Através de efeitos distorcidos, aliás, a uma voz contida, declamando palavras quase como se fossem pensamentos. Com certeza, Ghost Rider te tira da zona de conforto musical e te projeta em uma nova experiência. Número 8. Super-Homem. A canção. De Gilberto Gil. Você achou que o Brasil não produziu nenhuma música fazendo referência a personagem HQs? Lê do engano. Em 1978, Caetano Veloso falou para Gilberto Gil sobre o filme Superman, que tinha sido lançado naquele mesmo ano. Gil ficou tão encantado com as descrições de Caetano, que rapidamente sentiu-se inspirado a fazer uma música homônima envolvendo o Homem de Aço. Uma música que é um clássico da MPB, que fala sobre a fragilidade masculina. Número 7. Bat-Dance do Prince. Bom, junte a Euforia, que foi o lançamento do filme Batman de Tim Burton em 1989, com a genialidade musical de Prince. O resultado disso é a música Bat-Dance, um clássico que marcou toda uma geração, com certeza. A música tem uma levada bem dançante e dinâmica, com elementos musicais típicos dos anos 80. A letra é uma grande homenagem ao universo do Homem-Morcego. Número 6. Snoop Dogg. Batman and Robin. Eu sei, eu sei, esta colocação diz respeito a dois personagens, mas como o Batman já foi citado anteriormente, então vamos deixar essa colocação para o Robin desta vez, não é? Bom, Batman e Robin é uma das músicas que mais prestam homenagem aos super-heróis. A música insere vários elementos do universo do Batman, valoriza os feitos heróicos da dupla dinâmica, além de que a letra desenvolve uma história aos moldes dos quadrinhos do Homem-Morcego. Número 5. Anthrax. I'm the Law. Anthrax é uma das maiores bandas do clássico thrash metal. Lançou em 1987 a música I'm the Law, que faz parte do seu disco Among the Living. A música, bem cadenciada e dinâmica, traz o peso característico da banda, e a letra faz referência direta ao Juiz Thread, e também levanta questionamentos acerca da sociedade. M.O.E. é uma banda de rock com uma sonoridade muito peculiar, e Captain American é uma música muito interessante por combinar vários elementos distintos, como os do hip-hop por exemplo, fazendo todos soarem muito bem. A letra de Captain American realiza uma crítica ácida à cega crença dos ideais da nação através do Capitão América. Não bastando isso, a letra também cita Clark Kent. Pensando bem, o quarto lugar também poderia ser do Superman. Número 3. Paul McCartney e The Wings. Magneto and Titanium Man. Pra quem não sabe, o Paul McCartney teve uma banda chamada The Wings, que o formou nos anos 70, depois que os Beatles já tinham encerrado as atividades. E bom, a música, além de Magneto, também faz referência a outros personagens da Marvel, como por exemplo, o Dínamo Vermelho. A letra da canção é bem humorada, e o instrumental reforça isso, colocando Magneto e companhia em uma engraçada situação envolvendo um assalto. É uma bela música do nosso querido Paul e os Wings. Número 2. The Trades. Nobody loves the Hulk. A letra da música fala sobre a origem do Hulk, oriunda do acidente de Bruce Banner, e as consequências que esse acidente gerou, fazendo com que o Hulk não fosse amado. A música é bem energética com um refrão marcante. Detalhe, a música da banda The Trades foi composta pela produtora musical Rosalind Rognath, como um tributo à Marvel, por ela ser fã da editora. E The Trades foi a banda contratada pra gravar Nobody Loves the Hulk. Número 1. Spider-Man dos Ramones. É claro que eu não poderia deixar de mencionar um dos maiores clássicos da música mundial, principalmente se for envolver super-heróis. Ramones já é uma ótima banda, cheia de energia e irreverência. Agora junte ao nosso querido Homem-Aranha e seu senso de humor único, então teremos uma das músicas de super-heróis mais conhecidas. É fato que os Ramones não criaram a música. Ela foi composta em 1967, originalmente para a animação do Homem-Aranha, lançada naquele mesmo ano. Mas é inegável que Spider-Man, na interpretação dos Ramones, se tornou um clássico emblemático. E claro que essa lista é apenas uma pequena amostra da variedade de personagens de HQs que se pode encontrar em músicas. Logo, ainda existe uma infinidade de outras canções que contém referências a super-heróis ou outros personagens de quadrinhos. E quem sabe eu possa fazer uma parte 2 deste vídeo? Sobretudo, é interessante notar em como os personagens de quadrinhos extrapolaram sua mídia de origem e serviram como inspiração e até foram inseridos na criação de novas canções. E eu não poderia deixar de fazer uma menção honrosa a Chico Science e Nação Zumbi através da música A Cidade. Na verdade, a letra dessa música não tem referência direta a nenhum personagem de HQ. Entretanto, no clipe da música, um dos instrumentistas está vestindo uma camisa com a imagem de Sandman estampada nela. Isso em 1994. Sensacional, né? Eu sou o Góis Murdoch e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e comenta também sobre outros personagens que você conhece e que se encontram em outras músicas. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade dos quadrinheiros. E para muito mais conteúdo, acesse também o nosso blog, quadrinheiros.com. Meu muito obrigado e até breve!